Oi, oi, tudo bem? O que eu te falar? Eu tô esperando um amigo aqui e eu tive passando ali, eu tava ali, tipo, eu te achei muito bonita, eu falei, nossa, eu tenho que falar com ela, eu tenho que conhecer ela, essa energia, como tá adiante, como é seu nome? Amanda. Oi, Amanda. Isso nunca... Ué, quem é essa gatinha, irmão? Vou de gatinha, hein? Fala, gatinha, o que eu tô falando é o nome do M3, prazer em conhecer, hein? Ademora o Zap Zap, é nóis!